O Senhor ocupa o amor de Deus, que é o nosso 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 Deus. O Senhor ocupa o amor de Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Deus. O Senhor ocupa o amor de Deus, que é o nosso Deus. O Senhor ocupa o amor de Deus.